E a Lucília, eu interrompi, mas a Lucília falava da normatização do processo de coleta nas escolas e o quanto é importante a educação como multiplicador dessa ideia de proteção do meio ambiente. Isso, de conhecimento. Eu acho que a gente está numa fase muito crítica na questão ambiental. A gente tem visto os reflexos que a gente vem sofrendo, a questão dos impactos ambientais pela falta de cumprimento de algumas determinações. E de cuidados também. Eu acho que faltou muito. Eu sou ainda, Nancy, da turma, eu era eco-chato, era chamado eco-chato ou bio-desagradável. Daquela que pegava assinatura para a proteção do Rio Tietê, nós fizemos aqui... Fizemos muito isso, quando éramos jovens. Fizemos muito. Mas vejo que algumas coisas pegaram e outras demoraram para pegar. Esse tipo de ação deveria já há 30 anos estar sendo realizada. Nós estamos atrasados há muitos anos mesmo. ...da Eco 92, que foi um marco lá no Rio. Mas, enfim, é o que temos... Vamos trabalhar com o que temos para hoje. E você, Nancy, o que você tem para falar desse projeto, desse processo todo? Eu estou muito feliz em estar participando desse projeto, Paulo. Você sabe que eu sou muito comprometida com ações sociais da cidade. Mas esse projeto, quando eu entrei para o Condema, quando eu vi as câmaras técnicas e eu bati o olho nesta câmara, eu achei que eu ia me encontrar ali. Por quê? Porque é o que você estava falando de quando você era criança, que você teve aula de trânsito. Então, eu sempre imaginei o quê? Que em casa nós temos o berço, os princípios de uma família, de um ser humano honesto, de um cidadão comprometido com a cidade. E, na escola, nós reforçamos a parte educacional, a parte dos costumes junto à sociedade. Então, eu acredito que esse trabalho vem solidificar o que as crianças hoje veem pela internet, pelas redes sociais, as notícias que elas recebem, que é muita coisa sobre o que acontece no mundo de catástrofe ou o que está acontecendo no meio ambiente, na parte ecológica. Então, é uma forma de mostrarmos para os alunos que eles têm tudo para contribuir. Eles têm que, desde pequenos, eles têm que saber o que é ser voluntário, o que é participar de ações sociais e contribuir com o meio ambiente. Então, nós estamos com esse trabalho que eu acredito que ele vai ficar dentro do coraçãozinho de cada um deles e eles vão levar isso para frente, quando se tornarem adultos, quando eles forem educar os próprios filhos. Então, eu acredito que eles vão levar isso para frente. E o nosso mundo está se deteriorando muito rápido, né? Com esse desmatamento, com as queimas. O nosso mundo, infelizmente, ele está... Se a gente não acordar muito rápido e as crianças não participarem desse acorde de fazer algo pela natureza, eles vão sofrer muito. As crianças, nossos filhos e nossos netos vão sofrer demais. O filho da Lu tem sete anos, a sua netinha está com três... Quatro aninhos. Vai fazer quatro aninhos, agora é 26. Então, que mundo que nós estamos deixando para eles. Então, nós temos que ensiná-los a, desde pequenininho, a seguir essa parte da...